Farmácia Pura Vida. Mais saúde, menor preço. Avenida João Durval seiscentos e vinte. Você dos bairros Brasília, Adenil Falcão, Tomba, Serraria Brasil. Agora você tem preço baixo e muitas promoções. Farmácia Pura Vida. Saia do aluguel agora. Casas a partir de cinquenta mil com parcelas de trezentos e trinta e cinco reais mensais. Condomínio fechado, com piscina, academia, cinema e muito mais. FNR Construtora. Trinquedos de todos os tipos, lindos lançamentos, maior variedade, maior estoque e os menores preços no mercado. Mega Antares Novidades, Praça Presidente Médica. Flagrante exclusividade no Boca de Zero Nove. Vamos conversar agora com um médico amigo do doutor Andrade, que foi morto pelo outro médico, o Geraldo Freita Júnior. Ele prestou depoimento da delegacia de polícia com o delegado Roberto Leal. Veja que o médico Alain Floriano falou para a nossa equipe. Estamos aqui com o médico Alain Floriano, que acabou de prestar depoimento do delegado Roberto Leal. Doutor, Alain, o senhor foi citado pelo médico Geraldo Freita Júnior como uma das pessoas que apareceu no sonho dele, um premonitório, que acabou matando o médico Andrade. O que é que você falou aqui em depoimento para o delegado Roberto? É, exatamente. A gente veio esclarecer os fatos. Como o meu nome foi citado, dizia, é um sonho que algum parente dele teve, né? E acabei tendo que vir aqui prestar o meu depoimento. Esclarecer os fatos e a verdade, né? O senhor é médico formado e o conhece o Geraldo de onde? Sou médico formado. Conheci ele nos tempos da faculdade, né? E desde os tempos da faculdade ele sempre foi envolvido com bandidade, com pilantragem, entendeu? Inclusive lá ele chegou já com um carro clonado, que é um cruze azul. A partir daí eu só mexer com cartão clonado, fazia muito a compra de eletrodomésticos, celulares, relógios. Sempre gostava de ostentar muito ouro. Depois se envolver muito com o tráfico de droga. Ele é envolvido com tudo, com muita gente ruim. Portanto, o senhor acabou esclarecendo o delegado Roberto Leal e a equipe de investigadores sobre o seu nome citado pelo Geraldo. O senhor conhecia também o médico Andrade, o que foi assassinado? Conheço, Andrade. Andrade foi um amigo e irmão que eu conheci em 2016, em São Paulo, Fernandópolis. Andrade é uma pessoa muito querida. Como o senhor tomou o conhecimento da morte do doutor Andrade? Como é que o senhor ficou sabendo que era uma pessoa boa, bastante querida em Aracita, meio que feira de Santana, e uma morte tão cruel como foi a dele? Realmente eu fiquei bem abalado, eu fiquei muito chocado. Eu fiquei sem realmente entender e sem a ficha cair como que isso tem acontecido com o Andrade. Uma pessoa que sempre praticou bem, uma pessoa que faz reação social, uma pessoa que sempre foi prestativa, sempre ajudou todo mundo, nunca descansou para nada, sempre responsável com a família, com os amigos, com o trabalho. Realmente é algo que a gente não consegue entender por que fizeram essa crueldade com ele. Tem veracidade e informação que o médico Geraldo foi formado na Bolívia e Santa Cruz de La Sierra, juntamente com o senhor e o médico Andrade, o falecido. E ele não conseguiu exercer o exercício da medicina aqui no Brasil por conta que o curso dele não foi revalidado. E por isso ele usava uma carteira falsa de outro médico? É, o Geraldo ele conseguiu formar, mas aqui no Brasil ele infelizmente não conseguiu revalidar o diploma, como o Andrade conseguiu, entendeu? Então, além disso tudo, o Geraldo era uma pessoa muito despeitada e invejosa. Porque todo mundo conseguiu realmente realizar o sonho, né, que é revalidar o diploma, menos o Geraldo. Então, ao invés de escolher o caminho da honestidade e da verdade, escolher o caminho da bandidagem, entendeu? Como o senhor ficou sabendo, através da imprensa, que o Geraldo presteu o depoimento, disse que foi através de um sonho premonitório, que o Andrade teria um planejamento para ir matar ele, justamente com outra pessoa? Isso, para mim, é uma história sem pé nem cabeça. Porque o fato de ele ter premeditado e armado uma emboscada junto com homicídio e ocultação de cadáver, ele quer desfazer todos esses fatos, né? Então, eu não sei realmente o que eles querem, que estratégia que eles estão usando como defesa. Para mim, isso aí vai ser muito difícil ele escapar de uma pena muito alta. O senhor conhecia a mãe do médico Andrade? Conheci. O senhor ficou chocado com a forma de como o Geraldo tratou a família, como se nada tivesse acontecido, e depois a família ficou sabendo o que realmente se tratava, né? Exatamente. O Geraldo queria buscar a família no aeroporto em Salvador. Eu não permiti. Sempre disse à família que ele não prestava. Porque o Geraldo sempre foi um vagabundo, bandido, né? Então, eu passei a buscar a família no aeroporto e passava a dar uma coisa. Só que chegando aqui, o Geraldo veio para a delegacia, registrou o BO, abraçou a mãe, levou para almoçar e chorou no ombro dela. Realmente, um perfil de um psicopata sem sentimentos. Então, uma monstruosidade dessa é difícil perdoar, né? Como era o comportamento do Geraldo na faculdade? Sempre mentiroso, sempre arrogante, sempre metido a machão, sempre armado, sempre amedrontando todo mundo, né? E sempre foi uma pessoa de agredir mulheres. Então, ele sempre tem um perfil muito de prepotência. E pelo visto, né? O perfil desse tipo de gente ou é cadeia ou é cemitério, né? É cemitério. Infelizmente, não tem outra saída. E agora ele está no lugar dele, que é guardado. O senhor é médico de Feira de Santana? Eu sou médico em Salvador. Salvador. Qual é a especialidade, doutor? Eu sou gestor hospitalar e neutrólogo. Ok, muito obrigado. Doutor Joari, há pouco eu conversei com o seu cliente, um médico, falando sobre a situação do depoimento dele, como ele ficou surpreso com a morte do doutor Andrade, de uma forma tão brutal que chocou todo mundo, até quem faz, quem milita na área como o seu, como advogado criminal. Sim, sim. Fui esclarecedor, depoimento do doutor Alan, médico que era amigo da vítima, tinha conhecimento também com o Geraldo. Inclusive, foi bom para poder esclarecer que nada daquilo que foi arguído, que foi alegado pelo Geraldo, aconteceu. Nada de conversas com Alan e Andrade, marcando alguma coisa para poder pegar, ou ameaçando, qualquer coisa do tipo, contra Geraldo. Tudo isso aqui ficou esclarecido. Inclusive, o doutor Alan deixou o seu celular à disposição para ser periciado, e todas as conversas que estarão aí disponíveis para o inquérito policial servirão para esclarecer todos esses fatos. Só para deixar claro que nada disso do que foi arguído por ele, aconteceu. Eu conversei com a dona Domitila, a mãe do médico Andrade, ela disse que quando estava mantendo contato com o Geraldo, que veio na delegacia, que o acolheu, pegou no aeroporto, ele sempre citava alguns nomes, dizendo, olha, não confui fulano, acho que fulano foi que sumiu do seu filho. Sempre apontava algumas pessoas para poder desvencilhar e atrapalhar as investigações. Sim, isso, na verdade, no mundo jurídico, a gente chama de contra-informação. Ele coloca um contra-informação justamente para confundir, para desviar o foco. Então, naquele momento, ele estava ali passando algumas contra-informações justamente para tentar desviar o foco da verdadeira pessoa, que, na verdade, era ele mesmo. Então, tudo isso aí também trouxe perplexidade entre os familiares e amigos, e hoje está quase que tudo elucidado. Acredito que, no decorrer desses últimos dias de inquérito policial, todas essas questões aí serão esclarecidas. Me olhe, trocão, me olhe com supervisão, rapidez, agilidade, olha de toda especificação, salva-vita e mais tranquilidade, tudo mais eficiência, bom, trocão lubrificantes na Presidente Doutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.